Jonatas Kep, o número 1 de Recife O que o corpo faz? A alma perdoa É o dom porra É o neve, nem melhor, nem pior O diferenciado, não virar Virado temporário que eu não sou mais casado Hoje tô fora de casa pelo meu moto safado Adora levantar, eu vou te bater com força Vamos fazer homenagem, chama tua amiga louca Não me chama de amor, me chama de teu homem Aquele que sente foda e sai Desde a minha adolescência que eu sou polêmico A porra livre Toma a mão na linha de me tem, me tem, me tem, me tem Toma a mão na linha de me tem, me tem, me tem, me tem Toma a mão na linha de me tem, me tem, me tem, me tem, me tem Quero ver todas as piranha descendo ao mesmo tempo Subindo ao mesmo tempo, descendo ao mesmo tempo Entindo a bunda, joga, bicho, continua o movimento Toma a mão na linha de me tem, me tem, me tem, me tem, me tem, me tem Virado temporário que eu não sou mais casado, hoje tô fora de casa, pelo meu moto safado, adoro levantar, eu vou te bater com força, vamos fazer homenagem, chama tua amiga louca, não me chama de amor, me chama de teu homem, aquele que sente forte e sai. Desde a minha adolescência que eu sou polêmico, apocalímpico, com a mania de me tem, 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 me Trapa, trepa, 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 tula, pula, 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 pica na pica sem dó, cocotó, 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 ela, 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 ela falou pra amiga que minha piroca é melhor J. Marissa no beat, essas alunas são do beat E elas não é do John Jones, não, não, não tem jeito Jonatas Kep, o número 1 de Recife Quer um conselho amoroso? Termina É o nem, nem melhor nem pior, vou diferenciar Mas que doideira, inventei de me casar, eu não nasci pra me casar, e muito menos tenho vontade A mulher me deixou, disse pra mim, foi essa frase Eu e Anderson não tá mais junto Então, já entendi agora Casadeu tava de chapéu, preso passando vontade Casamento é um paralelo, vou te falar, e me pediu o dinheiro, caralho Joguei ali e essa foda, eu tô tomando bright Joguei a aliança fora, e voltei pra sacaça Bebeu bebica, joguei bebica, chata, chata E teu nome já esqueci que eu tinha uma vez Bebeu bebica, chata, eu tomei coragem Que se foda a porra, to trocota, faz toda a buzinha Bebeu bebica, chata, eu tomei coragem Joguei a aliança fora, e voltei pra sacaça Number one, tamo sempre um passo a frente E é mais uma do John Jones, não tem jeito Mas que doideira, eu ventei de me casar Eu não nasci pra me casar, e muito menos tenho vontade A mulher me deixou, disse pra mim, foi essa frase Eu e Anderson não tá mais junto Então, já entendi agora Casadeu tava de chapéu, preso tá só de vontade Casadeu é um pará, e eu vou só falar Tô no canteiro, cara Bebeu bebica, chata, eu tomei coragem Joguei a aliança fora, e voltei pra sacaça Bebeu bebica, chata, eu tomei coragem Joguei a aliança fora, e voltei pra sacaça Bebeu bebica, eu bebeu bebica, chata, chata Me deu uma aminéia, esqueci que eu tinha um aneio Bebeu bebica, chata, eu toquei coragem Isso puta porra, tudo, puta, vai toda você Bebeu bebica, chata, eu toquei coragem Joguei a linha essa fora e voltei Eu não be one, como sempre um passo a frente É o John Jones, porra E o B é mais ruim do John Jones, não tem jeito Jonatas Kep, o número 1 de Recife Ninguém tá aguentando o cara não É o nem, nem melhor, nem pior, o diferencial É o ventrinho do Recife, não viaja Tá revoltada, embrasada e só quer curtir a vida Suas amigas entre cena e num baile hipnotiza Declarou solteira, vou ficar esperto Vou devolver ser pesado lá no baile do Ementer Vou devolver ser pesado lá no baile do Ementer Ela aceita ela aqui que ela via tarada no meio do baile do Ementer Ementer Decent Tá revoltada, embrasada e só quer curtir a vida Suas amigas entram em cena e no baile hipnotiza Declarou solteira, vou ficar esperto Vou devolver ser pesado lá no baile do M&T Vou devolver ser pesado lá no baile do M&T Ela sentada aqui, tá lá via tarada No meio do baile a hipnotiza Você troca que ela vê a tarada no meio do balão, já hipnotiza Bum, 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 canadinha É o John Jones, porra Ah, agora eu entendi E é mais uma do John Jones, não, não, não tem jeito Agora todas as peças se fecharam Aí, John, eu já tô cansado de estourar hit Jonatas, cap, o número 1 de Recife Não tem, ué, eu nem, nem melhor, nem pior, o diferencial Eu já senti sua falta, e eu não vou negar Não sabe, eu só cansar, mas eu vou me arriscar Eu gosto do perigo, vou me vender contigo Já fiquei maluco, o que cê fez comigo? O que cê fez, sua louca, foi um e quero outra Pensei a luz toda, o que cê fez com a boca? Eu faço cojitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Fala isso aí Eles não gostam de mim, mas tem que me escutar E é mais uma do John Jones, não, não tem jeito Eu já senti sua falta, e eu não vou negar Não sabe, eu só cansar, mas eu vou me arriscar Eu gosto do perigo, vou me vender contigo Já fiquei maluco, o que cê fez comigo? O que cê fez, sua louca, foi um e quero outra Pensei a luz toda, o que cê fez com a boca? Eu faço cojitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Fala isso aí E é mais uma do John Jones, não, não tem jeito Jonatas Kep, o número 1 de Recife Raíndio, eles não gostam de mim Mas quem que me atura É o Neve, nem melhor nem pior O diferenciado Vem, nego é decis Bota a cara, vagabundo Eu confesso, sou teu fã, contra você ninguém é páreo Inspira só pra mim, o que tu faz faz o contrário Tu a zero, me ligando, me chamando pra fazer Eu tenho ansiedade, vou provar pra te dizer Tu quer fazer o que mulher? Conta pro bebê Quando eu sentar, você vai enlouquecer Vou te ensinar, quer ter uma noite de prazer Essa masoquista tá gostando de sofrer Mais um parte, só parte, posso te provar, baby Vou botar no filme, escutando você gemer Vou botar no filme, escutando você gemer Quando eu sentar, você vai enlouquecer Vou te ensinar, quer ter uma noite de prazer Tu me botar no filme, falando filme, falando filme, falando filme, falando filme Fazendo o meu shout-out Agora eu entendi, agora eu saquei Agora todos as traves se fecharem B-b-b-b, é mais uma do Jon Jones Não, não, não tem jeito Eu confesso, sou teu fã, contra você ninguém é páreo Inspira só pra mim, o que tu faz faz o contrário Tu a zero, me ligando, me chamando pra fazer Eu tenho ansiedade, vou provar pra te dizer Tu quer fazer o que, mulher? Conta pro bebê Quando eu sentar, você vai enlouquecer Vou te ensinar, quer ter uma noite de prazer Quando eu sentar, você vai enlouquecer Vou te ensinar, quer ter uma noite de prazer Tô me botando firme, só no 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 firme, fazendo beijar daqui Essa masoquista tá gostando de sofrer, mas um quartinho só pra te posso te provar, bebê Vou botando firme, escutando você gemer, vou botando firme, escutando você gemer Quando eu sentar você vai enlouquecer, vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme, só no firme, só no firme, só no firme, só no firme, fazendo beijar daqui Agora eu saquei, agora todas as caras se fecharam E é mais uma do John Jones, não tem jeito